Beleza gente, vamos fazer esse evento sazonal aqui o mais rápido possível para ver se eu entrego ainda hoje para a galera do canal. Deixa eu dar uma olhada aqui na loja do Forza Tom, o que temos aqui de interessante. Não tem nada, essa maquilarinha aqui é nerfada, esse carro aqui também não presta, nunca vi, não acho interessante esse carro. Agora esses dois uniformes aqui tem a galerinha que gosta, meus pontos ali do Forza Point só aumentando, porque não tem nada de interessante. Vamos fazer aqui os mais fáceis galera, vamos começar por esse aqui de tirar foto, tem que tirar uma foto com dois, jogar dois, cadê? É aqui né? Ah é aqui, vamos ver aqui, tem que aparecer dois drive-atars aqui cara, agora sim ó, peraí, ó, ai gente olha só, eu estou embaixo do festival né, então eu tenho que ficar aqui. Eu segurei um drive-atars até passar outro cara, a pessoa, se chamar um amiguinho fica mais fácil né. Olha lá ó, Stonks, aí garoto. Ah, esse aqui a gente já concluiu, esse aqui vai dar essa caminhonete de novo, caminhonete SUV né. Ah, o evento de exibição da Huracan, esse aqui vai ser easy hein, vamos lá. Huracan, tá centenário, vamos fazer esse aqui. Vamos lá, vamos fazer esse evento aqui rapidão. Acho que tá repetindo né, o último teve esse evento aqui. Fala F2, beleza? Vamos lá, ah, eu não sei blazer, acho que não vai dar não. Vamos lá, deixa eu fazer esse aqui. Centenário é de boa pra segurar né, aparentemente. Vamos ver. Nossa, que louco hein. Vai tá chovendo aqui cara, eu espero que a energia não caia, senão vai atrapalhar eu fazer o evento sazonal. Tomara que dê tudo certo. Ah, com esse carro aqui vai ser de boa hein. Acho que não tem cheque aqui, tem? Tem. Hum, já tô meio que acostumado. Aqui tem. Aqui tem. Nossa, ele passou bem atrasado hein. Bem atrasado. Eu vou tentar fazer os eventos sazonais mais cedo galera. Pra mim já adiantar pro pessoal do canal. Galera lá tá gostando, tá deixando o like, tá mandando salve nos comentários. É... O pessoal que não é inscrito tá se inscrevendo. Então a gente tem que ir, né. Ai, fala Jefferson. É re-rum, é re-rum. Sério. Como é que os caras fazem re-rum hein? Eu queria fazer re-rum no canal. Da Twitch. Porque... Mantém o canal sempre ali né. Eu tô fazendo agora o evento sazonal gente. Porque valeu... Daniel. Eu tô fazendo o evento sazonal agora pra me entregar hoje ainda no canal. Tentar né. Vai ser correria. Ainda mais com o meu computador mega lento. O meu lente 1.4. Tentar entregar hoje ainda pra galera. Antigamente o evento sazonal era bem rápido mano. O evento sazonal evoluiu demais. O evento sazonal agora nada nada uma hora e meia aí pra você terminar ele. Valeu amigo. Esse avião tá atrasado hein. Olha, era pra ele passar aqui. Cadê ele? Ixi, tá passando agora. Centenário mais rápido do que o... O jato. Chegou nem perto. 30 segundos mais rápido. Computador da Xuxa. Gente, tá caindo uns raios aí. Tá complicado. Oi salaminho. Beleza? Boa tarde pra todo mundo aí gente. Live agora porque eu quero entregar esse evento hoje ainda hein. Concluído. Ganhou um super sorteio. Beleza, concluímos esse aqui. Tem esses aqui. Esses três aqui são muito... Muito fáceis né. Então vamos fazer esse aqui primeiro. Esse aqui é uma placa de perigo. Beleza. Eu tenho que ficar daqui ó. Vamos lá. Beleza. Runge RS200 classe S2. Vamos lá. Esse Runge aqui é no leilão viu gente. Esse Runge aqui só tem no leilão. Cuidado. É 162 metros. 180 então. Runge RS200 classe S2. Beleza. Vamos ver o próximo aqui. Esse de baixo aqui. É o que? É uma área de velocidade né. Tem que passar aqui com a média de 152 km por hora. Beleza. Eu vou vim daqui ó. Começar daqui pra eu já entrar com a média alta. Vamos lá gente. Vamos lá. Cadê? Aí aqui ó. Nossa 361. Esse carro acelera demais. Pelo amor de Deus. Acelera demais. Beleza. Completou aqui os mais fáceis. Já era. Agora a gente vai começar a fazer corrida aqui. Tem essa corrida aqui. Vamos lá. Essa classe A. Beleza. Classe A é tranquilo. Vamos lá. Beleza gente. Vamos entrar aqui nesse evento. Eu espero que o... Ó. É classe A hein. Vamos ver aqui se eu tenho carro. Olha só. São três eventos. Tem que fazer os três pra depois fazer os outros. Tem essa BMW aqui. Ela é muito boa pra andar tá cara. Beleza. E ela é barata. E você pode utilizar ela na classe A. Moda online tá. Vamos lá. Pera aí. Vamos fazer essa corrida aqui. Aí aí. Ou ontem cara. Eu. Ontem teve o anúncio lá né. Do Playstation e tal. No Brasil. Um evento aqui no Brasil. Pra anunciar o Playstation. E. E eu vi né. Na loja da Amazon. Eles tinham alguns lotes lá né. E o pessoal tá priorizando a versão digital né. Os últimos que acabaram foi a versão é... A versão em disco. Cara. Eu de bobeira mesmo. Eu só entrei né. Na loja lá da Amazon. Onde tava tendo o Playstation pra vender. Só de bobeira. Eu entrei lá e apertando F5 sabe. Só pra mim ver. Cara. É tipo assim. Dez minutos. Acabou o Playstation. Tudo. Dez minutos. Primeiro foi os digitais né. Na hora que eu abri o link assim. É 5 minutinhos. Não tinha mais nenhum digital. Aí passou um pouquinho. Não tinha mais nenhum. Eu vi que o próximo lote do Xbox One. O Xbox Series X. Vai sair dia 1º de dezembro. Mas por enquanto. Às vezes aparece nas lojas. Tem como comprar o... 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 O Series X. Porque tem gente que tá devolvendo. Tem... Tem mercadoria que tá voltando. Que dá problema em entrega. Sabe. Às vezes a pessoa... É... Compra o console. Coloca o endereço. Esquece de colocar o número. Aí o que que acontece. O... O produto volta pra loja. Devolve o dinheiro. E você tem que comprar de novo. Aí o que que acontece. O... Ele volta pro mostruário. Chega um espertinho lá e compra. Tem as lojas... É cinza né. É cinza. Mercado cinza. Que vende. Mas só que é sem garantia. E é... Sem nota fiscal. Dá pra comprar. Tá. É. Dá pra comprar. O meu mês eu comprei na... No mercado cinza. O meu Xbox One. E ele tem... Seis anos. É... Gus. Eu tô fazendo evento sazonal. Eu vou correr depois. Ô Gus Sabá. Depois a gente corre. Isso aqui não é online não. Mas pode ficar de boa. Que depois a gente vai correr. Pode ficar tranquilo aí. Vou fazer esse evento aqui rapidão. Pra ele já passar pra galera do canal. Aí depois a gente corre. Pode deixar que eu chamo. Concluído o evento. Deixa eu ver aqui. Ai ai. Ah é a BM né. Que a gente ganhou. Ah. Vamos ver depois né. Como é que ela tá. Beleza gente. Concluímos esse... Esse evento aqui de corrida. Vamos fazer esse outro aqui. Da Lotus Eleven. A classe A também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver esse evento aqui. O que temos que fazer. 1, 2, 3 eventos. Eu tenho esse Sprite V8 aqui gente. Pra gente fazer esse evento. Eu creio que esse carro não é caro. Ah. Show de bola. Vai ser corrida de rua. Corrida de rua é de boa. É um carro bom ó. Não vai ser complicado ganhar corrida com esse carro não. Mas tem uns antiguinho aqui. Quem que tá lá na frente é um... Deve ser um Elise né. Um Elise. Não é o... Como é que é o nome velho? Tem um Évora, Elise. É... Ah esqueci. É esse exige né. Exige. É esse mesmo. O cara tá bom mesmo. Pô velho. Eu tô vendo o pessoal fazendo um review do novo console aí. Só que eu queria ver as configuração cara. Lá nas configuração de vídeo sabe. Se tem como fazer algum alguma modificação pra priorizar o FPS. Alguma coisa do tipo. Parece que o console ele reconhece o... O... O monitor né. E pelo que eu vi ele tem uma tecnologia lá de... É... Free Sync. Uma coisa assim. Dos monitores que... Gamer sabe. Parece que ele tem essa tecnologia aí. As corridas de rua poderiam ser assim cara. De dia e tal. Pode ser um pouquinho mais escuro. Eu gosto muito de visualizar o carro. Queria dar a hora mano. É uma pena a gente não poder fazer corridas personalizadas de rua. Chamar os amigos e tal. Só tem como fazer de velocidade. Mesmo assim é muito ruim. Porque não tem como colocar... É... Modo fantasma. É... Punição. É uma pena. Os caras vacilou demais. Os desenvolvedores do jogo. Nesse quesito aí. Cor de bola. Nossa. Bonito né. Olhando assim de lado. É bonito. Evento concluído. Vamos ver aqui. O que é que... Ah é o Lotus né. É tanta corrida que eu sempre esqueço. Beleza. Vamos fazer esse outro aqui. É esse evento aqui. Classe S1. Ah já é mais rápido né. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui nesse evento. Ah de Aston Marche hein. Eu acredito que eu tenho um Aston S1. Sem dúvidas. Um campeonato no Horizon no verão. O que mais você pode querer? Beleza. São três eventos né. Deixa eu favoritar. Não. É. Tem que favoritar. Ó. Eu tenho dois aqui. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o favorito. Porque talvez eu tenha outros modelos aqui ó. Tem esse aqui ó. Esse. Esse. Esse aqui. E tem esse aqui ó. Oni 77. Tem o Vantage 2018. Tem esse DBS 2019. E esse 2017 aqui. Eu vou tornar algum outro modelo de Aston Marche né. Ah na loja tem né. Com certeza. Algum daquele. Eita. Esse aqui empinando. Eu vou tornar algum Aston. É. Pra ser caso o pessoal não tem muitas opções né. No seu caso o pessoal não tem. Opções além das que eu mostrei. Esse modelo aqui ele tá empinhando hein. Tá com suspensão muito mole. Não sei porque toda hora que começa a corrida eu fico ali em espirrar. Eu tô pensando aqui. que eu tenho que editar o vídeo hoje ainda pra postar no canal tem que ser rápido pelo menos a corrida aqui não tá tendo drive at times né na frente pra atrapalhar drive at times não é os NPCs olha eu olhando pro chat eu vou ter que conferir os carros se todos estão com as turnagens compartilhadas eu vou até fazer do vou tentar né ver se eu faço do outro vantagem pra me compartilhar pra galera que não tem beleza concluímos aqui o evento 3 estrelas ó tem que guardar esse carro aí porque vira e mexe aparece evento com esses carrinhos velho aí deixa eu ver aqui quantos por cento a gente completou? 46% agora chegou a hora de entrar na ranqueada né a ranqueada fica aqui aventura online esse aqui é aventura classificada eu gosto de fazer a solo tá vamos entrar aqui vamos entrar na ranqueada aqui meus queridos ó se for cross é paia né ai é S1 cara obrigado meu Deus S1 na chuva tá dizendo se eu vou meter o Honda NSX aqui brabo o ATS tá andando mais na chuva né cara eu vou falar pra você chuva é ATS né velho ai vamos lá galera galera vamos fazer isso aqui esse evento eu tô tentando organizar um negócio aqui mas vou deixar pra depois vamos lá peguei esse carro aqui porque ele é bom na chuva né eu já tava desconfiado que ia chover aí esse carro aqui é um dos esse carro aqui Dodge Viper 2013 eu gosto muito de correr na chuva com eles o Honda NSX é da hora mas eu prefiro no seco tá o ranqueada eu ia fazer uma série de ranqueada gente mas não tá entrando muitos jogadores na ranque não eu acho que é problema no servidor a ranque tá meio devagar aqui tem 7 né mas geralmente é 5 acho que é por causa dos eventos de rally cross o pessoal tá meio sabe esse negócio de corrida de passeio livre eu tenho quase certeza que não vai ter nos próximos hein tem um cara colado aqui é o Ford GT o Ford GT é brabíssimo brabíssimo tem um carro que eu não vejo tanto assim no modo online no começo do jogo era era um carro febre né ih o cara ficou pra trás o cara bateu e dei sorte né pegar uma ranqueada assim valeu né agora eu não leio seu nome agora tô bem que a energia não caiu né dá pra fazer o evento aqui certinho eu tô adiantando o evento que eu tô fazendo a tarde mas se não der vai ficar pro outro dia quase que eu perco o cheque velho de bobeira de bobeira quase que eu perco o cheque esse carro aqui na chuva é Viper 2013 circuito na chuva é é louco é louco beleza concluímos aqui o arranqueada arranque de tô nesse nível 6 aqui tem 10 anos que eu tô nesse nível 6 olha gente já concluímos aqui 50% vamos a gente já vai pegar o Porsche né show de bola pegamos o Porsche aqui 50% do evento concluído eu vou fazer os 80% porque aí vai me ajudar a completar aqui o evento pra mim pegar o ponto do Backstage e pra mim pegar o esse Jeep aqui também ó esse Jeep da DD deve ser WT Design esse Jeep aí então vamos ver o que que tem aqui pra gente fazer nesse Porsche Atom aqui é primeiro a gente tem que adquirir uma McLaren né adquirei pilote só pegar ela tirar da garagem acelerar pronto já concluiu vamos lá beleza pegamos a o carro aqui é só pegar dá uma aceleradinha já apareceu olhar a mensagem do Fosatom verão Fosatom pronto quando aparece a mensagem concluiu agora o segundo desafio é vença dois eventos de ah vença dois eventos de circuitos de estrada beleza eu vou fazer corrida de estrada é o que tem um ícone azul como é para vencer dois eventos de corrida de circuito de estrada eu vou fazer repetir duas vezes esse evento aqui que é uma corrida pequena e é o circuito tá beleza vamos lá vamos entrar no evento aqui eu vou fazer diferente retro super cars beleza eu vou criar o projeto é retro ah esse aqui é retro super cars tem que procurar a categoria do carro beleza vou em configurações deixo duas voltas verão vou colocar aqui manhã porque eu não gosto de escuro é limpo pós chuva vou deixar limpo aqui confirmar criar projeto sim vamos lá bora bora tomara que dê certo né eu coloquei duas voltinhas com esse carro aqui como o evento ele não tem restrição de nível né de dificuldade a pessoa talvez eu não vou testar isso mas talvez a pessoa pode colocar por exemplo uma volta e coloca no nível mais fácil de todos porque a pessoa vai largar em primeiro lugar aí nenhuma volta ela já conclui o evento eu quase perco o cheque aqui né eu acho que dá certo eu vou repetir esse evento aqui né tomara que dê certo ele não falo ele não colocou lá restrição de voltas nem restrição se o evento é o mesmo ou não da última vez a gente repetiu né o evento de arrancada 10 10 corridas de arrancada se não me engano e essa pista aqui é bem pequena então é tranquilo agora eu quero ver o de habilidade de extrema velocidade quero ver como é que é esse aí acho que vai ter que fazer lá na rodovia beleza beleza só repetir de novo o evento aí conclui ele já concluímos agora esse outro aqui que a gente tem que fazer ganha 15 habilidades extremas de velocidade humm como é que é essa habilidade extrema de velocidade se eu não me engano é eu acho que tem que ficar aqui né vamos ver que habilidade louca é essa para a gente fazer esses eventos de habilidade eu sempre recomendo pegar as maestrias aqui ó liberar essa aqui ó o anjinho a gente pode bater e não perde as habilidades habilidade extrema de velocidade é só correr em linha reta né gente ah concluiu apareceu lá no forza tom verão beleza concluiu aqui hein deixa eu ver agora é concluímos agora falta ah vencer um evento de corrida de rua em maratão com a nossa maquilaren beleza maratão está bem aqui ó aqui maratão vamos lá ah depois eu mostro a a câmera que eu ganhei nossa quase que o cara faz eu perder o cheque ah escolhe um lado aí né ferrari o mustangão eu esqueci desativar essas habilidades aqui que aparecem na tela eu não gosto desse treino é distração distração ó o bentley o bentley é bom de manobra o bentley tem uma manobra o bicho pesa dois mil quilos pô pô tá saindo uns bentley bonitão né cara uns modelos de bentley aí que valeu Kauan opa corrida de rua né esqueci eu esqueci que corrida de rua é troll agora que eu lembrei pode perder a corrida né pode perder a corrida né bora 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 essa corrida aqui é rápida que raiva valeu henrique 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 é henrique não eu vou acabar perdendo ó ó mano se der certo de fazer o evento sazonal todo dia a tarde então eu vou querer isso vai dar certo sempre né mas eu vou tentar depois desse evento aqui já completo 80 eu acho que eu vou ganhar não backstage não acho que não ganha agora não backstage deve ganhar semana que vem né os carros é hoje teve dois carros legal né a bmw e o e o porsche o hammer né deve ser bom também o e o e o e o e o e o e o Eu não gosto desse breu Eu estou fazendo um evento sazonal Vou tentar postar hoje ainda no canal Para adiantar o lado da galera Hummm Que fino Cuidado Essa parte aqui É a mais tensa Eu ia fazer uma trilha hoje Mas eu estou com dó de sujar minha bota Eu lavei ela Demora uns Uma semana para secar Eu 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 fui para Fui fazer caminhada ontem Choveu Molhou o tênis E eu vim para a Bahia Só comprei um tênis Nossa eu comprei o tênis da olímpicos Cara ele está fazendo um barulho estranho mano Na hora que eu ando Na hora que eu ando Ah não Eu só não faço um vídeo queimando o filme Porque o canal não tem nada a ver né Vou falar para vocês Eu comprei um tênis da olímpicos aí 200 contos Só para caminhar Ele está fazendo um barulho estranho O Willian Mas você hein Willian Você Willian Fez eu até bater aqui Você Você está com a cabeça aonde cara Você já está com a cabeça aonde Meu amigo Mas você Caraca hein velho Pelo amor de Deus Nossa O bicho é talarife mesmo Se o bicho já está pensando em animadeira ó Fizemos o Forza Toy Não deu 80 Deu quanto? 76% Ah meu querido Vamos ter que fazer essa corrida online aqui ó Porque deu 76% Tomara que essa corrida aqui resolva o nosso problema hein Beleza gente Tem esses dois carros aqui Eu não sei que tipo de corrida que vai ser Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha a roupa desse cara Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Nossa Olha o tanto de carne na frente Agora gente A gente não pode perder essa Eu não sei quem é Drivatar, não sei quem é amigo meu Aqui, eu só sei de uma coisa Sai da frente Sai da frente Que eu vou é É na brabeza Arrambado Quase fez eu perder o cheque Olha isso, cara Essa coisa de cross-country Não gosto disso Matei uma cabra Diabo de traçar Que passada é esse aqui Nunca nem vi A gente não pode perder Meu Deus do céu Olha onde é que está o cheque Cocô Meu Deus Você joga no Xbox Não entra nisso aqui não Entendi A gente ganhou Mas deu zero pontos ali Para todo mundo É concluímos aqui É concluímos aqui o evento Ganhou a Land Rover Ó Milhão Finalmente concluímos essa coisa aqui 80% Vamos levar aí a Olha o tamanho desse carro Olha só Olha só Concluímos aqui Já temos 31% Do evento sazonal Então na semana que vem Eu já posso ganhar os pontos Do backstage E até o final desse evento sazonal Aqui a gente completa 80% E pega o DD Beleza? Tem que fazer os trens Tem que fazer os trens Eu só não faço esse game aqui Porque eu acho chato pra caramba Mas eu não faço não Isso aqui a gente vai concluindo Durante a semana Beleza gente? Show de bola